Pessoal, acredito que muitos de vocês contestam alguns nomes na seleção brasileira, né? E aí eu me deparei com essa matéria aqui do site Metrópolis, não sabia dessa informação. Lista da seleção tem 7 jogadores agenciados por empresário de Diniz, Juliano Bertolucci. Então o mesmo cara que agencia a carreira do Diniz é o mesmo que agencia 7 jogadores que foram convocados. Na verdade são 8, porque essa lista aqui é da primeira convocação, na segunda aumentou mais um. Eu vou falar quem é pra vocês. Essa aqui é a lista e eu quero saber de vocês se todos esses nomes merecem ser convocados, se tem nível pra estar na seleção brasileira. Wanderson, lateral direito do Mônaco. Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco. Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton. Ibães, zagueiro do Awali. Bruno Guimarães, meio campista do Newcastle. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal. Marquinhos, zagueiro do PSG. E nessa última convocação foi chamado o David Neres. Essa daqui é da primeira convocação. O David Neres foi chamado porque o Rafinha se machucou. David Neres do Benfica, tá? Aí eu pergunto pra vocês. Será que esses jogadores aqui merecem mesmo estar na seleção brasileira? A gente não tem opções melhores? Quem consegue justificar pra mim a convocação de Wanderson, Caio Henrique, Matheus Cunha, Ibães, David Neres, os outros aqui acho que ainda sempre estavam nas convocações, mas David Neres até apareceu algumas vezes, mas Wanderson, Caio Henrique, Matheus Cunha, Ibães. Gente, quem consegue justificar isso? Não é um conflito de interesse? Vocês não acham que tem opções melhores? Sabe por quê? Aí você pega a seleção e, poxa, empatou em casa com a Venezuela. A seleção não tem um cara de qualidade no meio campo, não tem um centroavante de qualidade. Não dá pra confiar em Richardson e Gabriel Jesus, não dá. Não tem aquele cara que dentro da área dá pra confiar nele, não tem. E aí a convocação traz jogadores assim que a gente contesta, porque quando você vê contestar um ou outro jogador, beleza, mas são muitos jogadores que são contestados. Mas só essa lista aqui não, tem mais jogadores, tem mais. Não são só esses aqui. Mas o que me chamou atenção são que oito jogadores são do mesmo empresário do Diniz. Não seria um conflito de interesse? Será que tem alguma coisa errada aqui ou não? Ou a gente que não entende futebol mesmo, esses caras aqui são top mesmo, eles merecem estar na seleção brasileira. É que tá faltando treino mesmo, tá faltando entrosamento. E com o tempo, esses jogadores top de linha aqui vão entrosar. O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários.